Ela está aqui no Patrulha da Cidade, está debaixo de um chuvão. Bota só a vinheta pra mim aí, meu filho. Vamos fazer uma ronda. Ronda da Cidade. A informação que acaba de chegar, você ouve agora. 5 horas e 16 minutos, Alice Brito. Está chovendo aí, Alice. Boa tarde. Boa tarde, Zaldívio. Boa tarde aos ouvintes do Patrulha da Cidade. Neste momento, eu estou aqui em Oliveira, Laudívio. Você está em Oliveira. E aqui a chuva está forte, viu? Mas mesmo chovendo, a gente leva informação de qualquer jeito, né, Laudívio? Exatamente. Ô, Alice. Seguinte, trago informação. Sim. Não, não, não. Pode continuar. Pode continuar. Por favor. Sim, eu trago atualizações, Laudívio, do caso que deixou todo chocado. Mais cedo, torcidas organizadas aí do Cruzeiro e do Palmeiras se encontraram na BR-381 Carmópolis de Minas e foi uma briga generalizada, onde 11 pessoas ficaram feridas. O que acontece? Conversei com a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar Rodoviária me disse que seis ônibus com cerca de 45 torcedores, sendo eles cruzeirenses e palmeirenses, estavam engajados aí nessa briga generalizada na 381. A polícia, então, para tentar apurar esse caso do melhor jeito, da melhor maneira, o que ela fez? Ela pegou em trechos da BR e colocou um ônibus em cada trecho. E aí a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar juntas fizeram uma força-tarefa. Nessa força-tarefa, em cada área da BR-381, o ônibus foi fiscalizado. Nós flagramos o momento em que a polícia estava vistoriando o ônibus do pessoal do Palmeiras, dos torcedores palmeirenses. Nesse ônibus, a polícia nos contou que não foi encontrado nenhum tipo de armamento. Os 45 torcedores da Mancha Verde também não estavam armados. Então, esses homens, eles estariam sendo levados para a delegacia de Itatiaio Sul, para lá ser feita uma ocorrência, para eles responderem por rixa. A Polícia Rodoviária Federal ainda vai encaminhar uma nota para poder falar de todo esse desenlace, de toda essa operação, essa força-tarefa, que está sendo ainda realizada às margens da BR-381, Laudivo. A intenção é buscar os homens que estavam armados, porque três cruzeirenses foram enviados para hospitais, porque eles receberam tiros. E aí, a polícia também, temendo outros tipos de embate, outros tipos de ataque, e em frente tanta gente machucada, dividiu oito pessoas da Mancha Verde, que estavam machucadas, foram encaminhadas para Santa Casa de Carmópolis. Nós, lá, Laudivo, cinco desses oito já receberam alta, tentamos conversar com eles mais cedo, só que eles estavam um pouco nervosos, e eles estavam com a cabeça machucada, lógico que enfaixados, o rosto, principalmente os olhos, tinha gente que estava com o olho roxo, com marcas de agressões nos braços, dois, de acordo com o pessoal, com os médicos da Santa Casa de Carmópolis, dois deles foram encaminhados para o Hospital Regional de Betim, com fraturas nos braços, braços quebrados, Laudivo. Eles não prestaram, os médicos de Carmópolis não prestaram atendimento para esses homens, porque não tem ortopedista lá. Então, o hospital onde tem ortopedista mais perto é em Betim. E o homem do Palmeiras, ele seria encaminhado para Divinópolis, porque estava em estado gravíssimo, com a contusão no tórax. Só que, acabamos de chegar aqui em Oliveira, e já ficamos sabendo que esse homem foi encaminhado para a cidade de Oliveira, pelos médicos, pelo SAMU, ter achado que vir para a Santa Casa de Oliveira, para eles, seria melhor. Esse homem acabou de dar entrada aqui no hospital e está em estado gravíssimo, Laudivo. Conto ainda que três cruzeirenses estão também aqui em Oliveira, vítimas de tiros. Ficamos sabendo também, agora há pouco, que esses três homens que levaram os tiros estão em observação. A polícia, a primeiro momento, queria colocar cruzeirenses em uma cidade, em um hospital, os palmeirenses em outro hospital. Só que, devido à gravidade deste homem, desse palmeirense, que ele pode ser, pode ser o presidente da Mancha Verde, a polícia está aqui para evitar qualquer tipo de embate, já que está no mesmo hospital cruzeirense e um palmeirense. Laudivo, de volta para você. Ei, Alice, está chovendo aí, hein? Ei, Laudivo, estou de volta, está aqui em Oliveira, está chovendo demais, viu? E estou de volta para falar aí a respeito do embate que teve ainda a BR-381 em Carmópolis de Minas, entre cruzeirenses e palmeirenses. Anteriormente, eu havia falado que eram oito feridos. Subiu para 12 o número de feridos, Laudivo. Nossa! No total, quatro cruzeirenses foram atingidos com tiros de armas de fogo, claro. Esses quatro cruzeirenses, eles foram baleados, de acordo com informações obtidas aqui na porta da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Oliveira, eles foram baleados na perna, estavam em observação e agora há pouco foram liberados. Fomos comunicados também que eles preferiram não falar com a imprensa e saíram pelo outro lado do hospital. Agora, Laudivo, falta só a gente acompanhar o estado de saúde do palmeirense, que ainda está internado em estado gravíssimo com a contusão no tórax. De volta pra você. Alice, obrigado, obrigado pelas informações. Deixa eu pedir. E aí é um pedido de coração que eu quero fazer. Hoje, o Atlético joga contra o Palmeiras aqui em Belo Horizonte. O Cruzeiro contra a Ponte Nova lá em Campinas. Ah, Ponte Preta. Ponte Preta. Lá em Campinas. Deixa eu pedir aos torcedores. É... Vamos torcer, vamos levar a alegria, a disputa sadia para os estádios e não levar rancor, raiva, guerra para as ruas, avenidas e as nossas estradas. Vamos voltar pra casa depois dos Jogos em paz. Porque, infelizmente, Alice está lá na cidade de Oliveira, sentido Belo Horizonte-São Paulo, uma chuva que Deus dá. Alice está lá com os pés em moiado, mas está em cima do fato, em cima da notícia, trazendo as informações, porque esse embate foi muito sério. Doze pessoas feridas. Uma dúzia de torcedores. Olha aí, as imagens são muito claras. Um senhorzinho, sem saber o que é que estava acontecendo. Gente correndo, gente correndo na rodovia, muita fumaça ali. Vamos pedir calma, vamos pedir paz, paz nos estádios. Alice, obrigado aí. Olha, tendo novidades, é só chamar.